Mande, querida, mande que eu não tenho medo não, querida, se eu esqueci que eu sou da favela de Olinda, se eu me arretar, eu bato na sua favela e toco o fogo pra só ficar mais preta do que tudo. Viu, querida? Agora você fica escolhendo as pessoas, você é tão branca, Zeca, Urubu, Tição, Morea, Urubu, Saci, Pererê, Petróleo, Capa do Batman, Borracha de Rodo, Pneu de Trator, Fumaça de protesto, Churume, Galinha Guisada, não, Queimada, querida.